Fala, corredores! Imagine a seguinte cena, um medalhista olímpico que perde a sua medalha por causa do número de peito. Isso pode acontecer, vamos entender isso daí. Renato Carvalho e você também é corrida. É, meus amigos, estamos em tempos tecnológicos super tensas. Aquelas luzes acompanhando os atletas para bater o recorde nas pistas, chip, tudo que é coisas do tipo para ajudar. Mas Ray Benjamin, que é um dos melhores corredores da atualidade dos 400 metros com barreiras ou 400 metros rasos, simplesmente disse que é uma perda de tempo, uma perda de dinheiro e que aquilo fica horroroso. É, meus amigos, você já deve ter tido problemas para colocar o seu número de peito numa corrida e saiu todo torto, né? Ele não tem utilizado o número de peito em algumas provas da Diamond League. E mesmo quando ele venceu as provas, nada aconteceu, a galera deixou passar batido. Mas está lá no regulamento que ele pode sim ser desclassificado por causa disso. Afinal de contas, uma das alegações dos números de peito ainda acontecerem é porque eles carregam ali o nome de alguns patrocinadores, o famoso Jim Jim. Eu queria saber o que você acha disso, porque afinal de contas aquilo ali não deve atrapalhar a performance de nada, mas tem essa parada. Outra coisa, está inscrito aí no canal? Meu amigo, se inscreva e vem correr com a gente nesse final de semana. Hasta la vista, baby!